Pessoal, eu vou ensinar a recolocar o fone nessa borrachinha Xiaomi, o fone da Xiaomi, que é muito bom, muito bom mesmo. Graves, agudos, muito bom. Os conectores, o conector aqui de baixo é banhado a ouro. Muito bem construído, não embola, muito bacana. E vem numa caixinha pra lá de legal. Isso original, né? Tá falando aqui, o fone original. Esse aqui é original, comprei na Xiaomi no Brasil. Paguei todos os impostos que a gente paga aqui. E tem essa presilhazinha, que são seis borrachinhas. Seis borrachinhas. Aqui. Fica aqui, bonitinho. Lembra um pouquinho a embalagem. Lembra um pouquinho não, lembra muito a embalagem da Apple, né? Que é caprichada, como a Xiaomi procura ser. Então vamos lá, ao que interessa. Eu queimei a mufa pra aprender a fazer isso. Porque depois que você tira, você quer recolocar, né? É embolar pra que uma caixinha dessa parece uma joia, né? É embolar de qualquer jeito. Então vamos lá. Aqui. Faz isso aqui. Aqui. Faz isso aqui. Aí vem com a parte do controle de volume. Aqui. Enfia aqui também, ó. Aqui, ó. Tá dando a ver? Tá aqui. Enfia aqui, ó. Por cima. Aqui, ó. Deixa assim. Deixa assim, deixa assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Deixa assim. Aqui. Aí vem, ó. Aqui, ó. Aqui. Com plugue, também coloca aqui, ó. Poxa, mas aí vai embolar? Não. Aí só faz isso aqui, ó. Tá dando pra ver? Fazendo de forma meio improvisada. Eu tô aqui na cozinha. Bem. Vamos lá? Aqui. Uma borracha, né? Flexível. É muito legalzinho isso aqui. Aqui. Borrachinha flexível. Você esconde aqui, ó. Não vai... Arrebentar. Por que não vai arrebentar? Primeiro que é assim que eles colocam, tá? Tem a impressão que foi assim que eles colocaram aqui. Né? E segundo... Por que... Por que... Olha só. Olha aí. Faz o laço. Não tem problema, não. Por que tem um negócio interessante na confecção. Eles usaram fibra de Kefla. Kefla? Não sei nem se estou falando corretamente. Mas Kefla é uma fibra usada em... Naqueles... Aqui. Beleza? Pegou. Vê se não ficou legal. Estou escondidinho. Direitinho. Guardadinho. Kefla é aquela fibra usada em... Na blindagem de veículo, né? Substitui o aço. Resiste. Segura o impacto. Interessante. Eles recobriram os fios dos cabos. Envolveram os fios dos cabos. Desses cabos aqui. Com Kefla. Para que fique mais resistente. Espero que fique, né? Eu comprei a Pô. O som é extraordinário. Extraordinário. Deixa as marcas mais conhecidas e famosas. Impede igualdade. Em alguns casos até supera. E ainda, esse detalhe. Olha que belezinha. Agora vamos lá. Pega aqui, olha. Guardou seu superfone. Olha aí. Quem gostou, dá um joinha. E vamos em frente. Valeu, galera.